Barco, Barco, Beto, Corpo! Barco, Barco, Beto, Corpo, Beto, Corpo! Barco, Beto, Corpo! Barco, Beto, Corpo, Beto, Corpo! Barco, Beto, Corpo, Beto, Corpo, Beto, Corpo! Barco, Beto, Corpo, Beto, Corpo! Barco, Beto, Corpo! Barco, Beto, Corpo! Barco, Beto, Corpo, Beto, Corpo! Barco, Beto, Corpo! Barco, Beto, Corpo! Barco, Beto, Corpo! MCs jambou livre na busca da casa grande Oque voces querem ver? Sante-o! A caseira de Monabaco o retorno do impera-jante Oque voces querem ver? Sante-o! Oh! 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 Sem vontade mano agora pico feio Eu sou acordo mas eu te quebro no meio É isso, mano, agora eu já volto pra te assolar Porque tá na minha frente, mano, eu não vou que parar Sem maldade, mano, vou ter que pensar Uma fita aqui agora tá na minha cabeça, chegou sua vez Você pode até cortar minha cabeça, mas eu tô tipo mãe pra cortar uma times place É isso, mano, você pode até pensar Você olha pra fazer aqui, mas tem que parar Você falou, pensa que ninguém tá aqui Mas se você ia fazer aí, eu não seria MC Isso eu entendi Eu também não seria aí, isso tudo eu vi Normal cê gaguejar, perder pro nervosismo Também aconteceu comigo, eu não vou tá de cinismo Mas hoje em dia eu vim fazer o rap legítimo Falou de carnes, eu também, tu tá preso no frigorífico Ainda é bom você tirar Aí nesse dia dá pra ter um dia do seu som, mas se alimentar Porque tem carne vermelha e carne branca A mais barata do mercado é mais carata que cê manda A gente, não sei se você pegou Mas pra sua vida é assim que a gente continuou O Basque maravilha escolou e também tropeçou Mas ninguém me derrubou no palco e até hoje em dia eu tô Vamos que vamos, de quem começou pra quem terminou Barulho pra quem gostou das rimas da Corpo Ok, diferentemente barulho pra quem gostou das rimas do Basque Gerardo, gente 3, 2, 1 É isso, Basque, parceiro, para a próxima fase, certo? Mas aí, faz muito barulho pra Corpo E aí, faz muito barulho pra quem gostou das rimas da Corpo E aí, faz muito barulho pra quem gostou das rimas do campus